Olá, boa tarde para quem está chegando agora, para quem já está conosco. Seja bem-vindo a mais uma palestra do Conexão Evangelizar. Nós vamos aí para a nossa quinta palestra nesse dia de maratona de conhecimento, de conteúdo para nos ajudar e nos auxiliar a refletir sobre os caminhos da evangelização, sobre como nós podemos crescer no processo evangelizador. Enquanto a gente dá aí um tempinho para o público ir entrando, a gente já está aí com a sala, já com quase 40 pessoas, mas vamos dar um tempinho. Essa palestra, quem vai estar conosco é o Tomia, daqui a pouco ele já se apresenta e já vai estar falando sobre o trabalho dele também. Alguns recadinhos paroquiais importantes para a gente. Eu quero aqui colocar no chat já para você, se você está chegando agora e não sabe, esse evento é uma parceria com a FASBAM, com a Faculdade de São Basílio Magno, que fica na cidade de Curitiba. E a faculdade tem ali alguns cursos de especialização, então convido você a acessar o site da faculdade, a conhecer ali o trabalho e todos os cursos que a faculdade tem. Todos os professores que estão dando palestra fazem parte ali do quadro de professores e você pode estar tendo aí a graça, a oportunidade de fazer um dos cursos. Então, entre lá, tem curso que abriu, já toma o professor Irineu, se puder, professor, e já quiser falar um pouquinho ali como está as inscrições, se a pessoa já pode fazer, como é que funciona, pode já colocar aí. Muito bem, mais uma vez aí, boa tarde ao Jean, já estamos aqui há um bom tempo. Boa tarde ao professor Tobias, já agradeço aqui, antecipadamente, por ter acolhido o nosso convite. Então, aqui nós, como o Jean falou, nós estamos aqui da Faculdade de São Basílio Magno, do FASBAN em Curitiba, faz parte dos Padres Basilianos, é do rito bizantino católico. Então, nós temos aqui um curso de filosofia, um curso de bacharelado em filosofia. Eu sou aqui o diretor da FASBAN e também sou professor no curso de filosofia. Sou formado em filosofia, minha área de formação, doutorado em filosofia. E também nós estamos com vários cursos de pós-graduação, todos eles nessa área eclesial, é ligado mais à evangelização. Então, cursos que já estão funcionando, que até aqui é fruto da nossa parceria aqui, que o Jean também seria o nosso professor agora em julho, mas devido à pandemia, mudamos para janeiro, que é o curso de administração e gestão eclesial. Esse é um curso que nós iniciamos a turma agora em janeiro. E teve, assim, uma boa aceitação, tanto é que nós já abriríamos uma nova turma agora em julho. Mas aí, devido ao problema da pandemia, ficou para o final do ano. Também nós temos um curso que, assim, eu acho que é o nosso carro-chefe, que tem mais procura, mais acesso. E um dos motivos é o Bons Professores que nós temos, e um deles é o professor Tobias, que está aqui conosco, que é o curso de arquitetura e arte sacra do espaço litúrgico. Brincadeiras à parte, esse é o curso, assim, que é mais procurado. É quase que diariamente eu recebo mensagens e pessoas perguntando pelo curso, sobre o conteúdo, quando que vai abrir nova turma. Então, é um curso, assim, muito procurado. Então, acho que nós acertamos no curso e também no nosso quadro de professores e no conteúdo. Eu acho que o Gia tem mais propriedade para falar disso do que eu, mas eu acho que quem faz muita propaganda e divulgação dos cursos são os próprios alunos. Então, esse é um curso, assim, que os nossos alunos estão, assim, bem contentes e eles acabam fazendo uma boa divulgação. Assim, também nós temos aqui um curso de pós-graduação em Direito Canônico, né? Direito Processual e Matrimonial Canônico, né? Que é uma área, assim, mais específica, mas também que teve uma boa procura. E também nós temos alguns cursos novos que nós lançamos. Um outro que também nós já iríamos abrir a turma agora em julho, que é sobre direção espiritual e orientação pastoral, né? Que iríamos abrir também agora em julho. Também já temos turma confirmada, que agora prorrogamos para o início do próximo ano de 2021. Também na área de liturgia, também na área de comunicação, né? E outros cursos que vocês poderão lá acompanhar ali na nossa página ali, que o Gia já colocou ali no site, que está ali, para vocês acessarem. E agora também, após esse convite que eu fiz para o Gia, ele também faz parte agora do nosso grupo de professores aqui da FASBAN. Então, é full time, né? O Gia também já é professor da FASBAN. E também essa parceria que nós fizemos aqui com a Domino, né? Que esse é o primeiro evento da conexão. E trazendo também aqui essa parceria, né? Um pouco aqui dos nossos professores, a nossa experiência juntamente com o Gia. E, assim, o primeiro fruto que está tendo uma boa aceitação é esse evento de hoje. Então, certamente próximos virão, né, Gia? Vão, com certeza. A minha cabeça, hoje eu já tive tanta ideia aqui, professor. Eu já até vou ter que ligar para o professor, para a gente marcar uma conversa sobre os próximos passos. Vamos fazer assim. O padre Eduardo está perguntando se o curso de orientação espiritual ainda dá tempo de fazer a inscrição. Sim, é ali através do site, né? Ou se quiser, daqui a pouco eu já entro e já posso postar o link. Pode entrar lá. Eu já estou agora. As inscrições já estão abertas lá. Já vou colocar agora ali. É só preencher o formulário. Aí a faculdade entra em contato, né, professor? Isso, faz o contato aí, já chega lá na secretaria e a Fabiana já entra em contato e dá direcionamento nos trâmites. Então, gente, vamos lá, né, que o negócio aqui é conteúdo na veia. A gente gosta mesmo de dar muito conteúdo, de passar conteúdo de qualidade, porque quanto mais nós promovemos a cultura do conhecimento, do bom conhecimento e do bom conhecimento, daquele conhecimento que transforma a evangelização, mais a gente vai conseguir o nosso grande objetivo, que é levar as pessoas, levar todo homem a conhecer a Deus, né? No início do colecção eu falei que o Golden Circle da Dominus, né? O motivo pelo qual a gente existe aqui e faz todo o nosso trabalho, ele é motivado por uma frase, que é que todo homem pode conhecer a Deus, né? Então, a experiência de levar as pessoas, o homem, as mulheres a uma profunda experiência com Deus e tudo que for para que isso aconteça, nós vamos fazer uso dos meios de comunicação, das estratégias, das ações de gestão, de administração. E aí, essa palestra, ela é uma palestra que, inclusive, quando eu fui para definir o cronograma, o professor Irineu me mandou o currículo de cada professor, né? E aí, eu fui lá olhar o currículo do Tobias e, num primeiro momento, Tobias, a minha experiência foi a seguinte, cara, o que que eu vou botar um arquiteto e falar sobre gestão e o que tem a relação com a gestão e a administração eclesial, né? Que sentido eu faria trazer alguém que trabalha com arte sábio, que é arquiteto, para falar num evento que o foco era a gestão. E aí, à medida que eu ia olhando o currículo de todo mundo, eu fui lendo o teu currículo e eu dizia, eu pedia a Deus a inspiração, tipo, Jesus, eu preciso pensar aqui, né? Porque algo a gente pode tirar disso tudo. E aí, eu lembrei do artigo que eu escrevi quando chegou a pandemia, eu escrevi um artigo no blog da Dominus, e um dos subtítulos que eu coloquei é o vírus que nos empurrou, nos tirou de dentro do tempo, né? E aí, aquilo, assim, quando eu escrevi esse artigo, eu fiquei, assim, cravou no meu coração o fato de que a gente não podia ir para a igreja e as pessoas estavam sensibilizadas com isso. E eu dizia, o que que Deus tem a nos dizer, né? O que que Deus quer nos dizer com tudo isso? E aí, foi quando eu pensei em trazer alguma coisa que a gente pudesse refletir sobre a importância do tempo, porque pode ser, e eu acredito muito nisso, que a gente nunca se deparou o quanto era importante ter as nossas igrejas abertas. Isso era algo rotineiro, era algo que nós não percebíamos e não dávamos o devido valor, né? E aí, quando eu escrevi esse artigo, e aí eu coloquei, assim, o vírus que nos tirou das quatro paredes do tempo, né? E, de fato, foi isso que o vírus fez, porque ele nos tirou e nos colocou para dentro da nossa casa. E aí, eu disse, cara, tem tudo a ver falar sobre o tempo, tem tudo a ver entendermos que o coração de uma comunidade está ali na celebração eucarística, né? A comunidade é o grande ápice da vida comunitária, é quando nós nos reunimos para celebrarmos a eucaristia. E aí, eu disse, faz todo sentido falar sobre a missão do tempo e a sua importância após a pandemia, após nós podermos, como aquela experiência que eu acho linda, a vigília pascal, a integreja está toda fechada, né? E aí, nós fazemos lá, acendemos o fogo santo e aí o padre abre as portas do tempo para que nós possamos entrar e celebrar a vigília pascal. Eu acho que essa é a experiência de reabrir as igrejas, né? De abrir as portas novamente para que a luz de Cristo possa entrar nas nossas vidas de forma tão intensa que é a vida comunitária. Então, só fazer esse breve aí, explanação do porquê dessa palestra. E aí, seja bem-vindo, Tobias. É uma grande alegria ter você conosco aqui. E essa turma é sua. Cara, eles são muito, muito disciplinados. Eles estão o dia inteiro participando desse evento online. E tem rosto que eu estou vendo aqui o tempo inteiro mesmo, assim. Não arredou o pé do Conexão. Então, seja muito bem-vindo. Eles merecem toda a nossa atenção, viu? Porque são vitoriosas. As 56 pessoas que já estão aí conosco para mais essa palestra, essa quinta palestra do Conexão. Joia! Muito obrigado, Jean. Muito obrigado a todos os presentes. Quero fazer um agradecimento especial aí ao Jean da Dominos e ao professor Irineu Letensky pela ideia, pela gestão de todo esse acontecimento aí da Conexão Evangelizada. A FASBAN e a Dominos estão fazendo um excelente trabalho para a igreja. E eu me sinto honrado de estarmos juntos aqui falando um pouquinho sobre a igreja sobre o momento que estamos vivendo, que é um momento difícil e que não há ninguém fora disso. Estamos todos passando pelas dificuldades de uma forma muito conjunta. Todos estamos sofrendo do mesmo mal e, portanto, realizamos os mesmos cuidados, pensando na vida do outro. E isso, como você falou, Jean, tem tudo a ver, então, claro, com o templo. Então, eu me sinto aí agradecido a você, ao professor Irineu, por estarmos juntos aí e desejar saúdo a todos aí que estão presentes. O meu boa tarde, agradeço por estarmos juntos. Aqui eu estou em Curitiba, que faz um pouco de frio nesse momento. Estou aqui com o Manga, o professor Irineu também, olá. Um beijo de você. Mas, certamente, aí outras pessoas devem estar aí com manga curta, devem estar numa outra realidade. Mas nós aqui em Curitiba estamos aí com um pouquinho de frio. Até outras coisas têm acontecido por aqui, além não só da pandemia, mas tivemos aí ciclone na semana passada, uma ameaça de ciclone ontem aí, que graças a Deus não aconteceu. Aqui no Sul até gafanhoto está querendo entrar agora, táxi de gafanhoto. Mas a gente vai vivendo, vai levando e vai tirando lições de tudo isso. Bom, então nós vamos dar início a essa nossa conversa, a esse bate-papo. E depois parece que no fim, então, há algum tempo para que a gente possa, de repente, responder alguma pergunta, trocar ideias, amadurecer, aprendermos juntos. Então vamos começar, né? Vamos nessa ali. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu vou compartilhar aqui já a minha tela. Vamos ver se vai aparecer. Ah, eu preciso habilitar aqui. Por gentileza. A verdade, apareceu aqui a mensagem. Agora vai. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Bom, só para me apresentar, então. Bom, aí estão vendo aqui um pouquinho do meu currículo, mas quero contar rapidamente como que começou essa história nossa na arquitetura sacra. Tobias, você consegue apresentar ali. Pode colocar para apresentar. Opa, opa, não foi? Ah, desculpa, desculpa. Desculpa, não tinha visto. Ok. Então, deixa eu me apresentar aqui, né? E falar um pouquinho, compartilhar com vocês como que a minha vida, na verdade, na arquitetura e na arte sacra começou. Eu acho que é importante e tem bastante a ver, principalmente, com as questões da gestão eclesial. Bom, eu já tinha as minhas primeiras formações em agrimensura e arquitetura quando surgiu uma primeira oportunidade, isso lá pelo ano de 2005, 2006, surgiu uma primeira oportunidade de um trabalho para uma comunidade. E eu me senti muito feliz porque durante o período de faculdade, isso lá se vão 20 anos atrás, eu tinha um grande sonho, eu até contava lá para os meus pais, para as minhas famílias, eu falava, olha, eu tenho um grande sonho como arquiteto. E um dia, pelo menos, fazer um projeto de uma capela. Se Deus me der essa oportunidade, eu vou ficar muito feliz, muito honrado, né? E ali, pelos anos 2005, 2006, aconteceu o primeiro trabalho em uma comunidade, que, na verdade, era de se fazer um salão comunitário. E a gente, então, sempre falava com uma pessoa que era o representante da comunidade, era a liderança, era o coordenador da comunidade. Ele falava assim para mim, olha, nós temos lá uma estrutura pré-moldada, né? Que foi construída na gestão passada do conselho e essa construção está lá, ela não foi terminada, etc. E nós queríamos fazer um projeto para terminar. Ok. E nós falamos, então, o que era necessário, o que precisávamos, e aí, então, fizemos o projeto e no dia marcado fomos apresentar o projeto. Era uma comunidade interior de características rurais. E quando nós chegamos lá, passados 30, 40 dias dessas conversas, chegamos lá e nos deparamos num estacionamento abarrotado, cheio, até pensei que ia ter outro evento no mesmo horário, e o salão repleto lá com 300, 350 pessoas para que a gente pudesse apresentar o projeto. E aí, já me deu um primeiro plim na cabeça, eu falei, bom, por que até o momento eu só falei com uma pessoa e agora eu tenho que apresentar para 300? Foi uma primeira reação que eu tive ali, mas eu falei, não, tudo bem, vamos apresentar para a comunidade. Mas quando eu entro no recinto, além das pessoas, eu vejo também um outro escritório que tinha sido contratado para realizar o mesmo projeto. Só que com uma outra característica, enquanto nós estávamos apresentando um projeto para o fechamento daquela estrutura pré-moldada que tinha sido colocado pelo conselho anterior, outro escritório contratado tinha sido, de fato, chamado para fazer o projeto daquele salão onde nós estávamos reunidos, que era um salão muito rústico, muito já antigo, sem capacidade mais de construção. Então, quer dizer, eu entendi que a comunidade estava com uma cisão, estava dividida. se fazia o projeto da reforma de uma estrutura que eles já existiam, que eles já continham, mesmo que de forma rudimentar, ou se eles faziam lá naquela estrutura pré-moldada que foi levantada não a contento de todos. Então, quer dizer, existia um embate ali. E aí, naquela situação de desconforto, nós apresentamos o projeto, o outro escritório também apresentou o projeto e no final eles fizeram votação secreta para que dali ele saísse com uma solução. Então, quer dizer, isso me trouxe várias lições. Apesar do nosso projeto ter saído lá vencedor por uma curta votação, eu acho que daquilo não saiu ganhador nenhum, porque aquela metade da comunidade que não era a favor do projeto no outro sentido ia, obviamente, não continuar com o acordo. Isso foi fato, porque mesmo o nosso projeto tendo sido escolhido, ele foi construído e passaram-se ali três, quatro anos e o projeto já foi totalmente alterado. Então, quer dizer, a união das comunidades internamente faz toda a diferença. E aí, isso me despertou. Falei, poxa, mas como é que a igreja então se organiza para cuidar do seu patrimônio? Como é que ela lida com a sua questão dos seus projetos de arquitetura, dos seus templos, das suas construções em si? E aí, eu comecei a me instigar sempre ligado à igreja, desde sempre, desde minha família tem uma ascendência dentro da igreja muito grande, tem os tios padres, tias irmãs e assim por diante. E a gente também, daí, claro, sempre ligado à igreja desde coroinha e aí fazendo diversas ações dentro da nossa paróquia. E aí, a gente procurou, então, procurar, colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade, mas direcionado para a igreja. Começamos, então, a buscar formações disso e vimos quão difícil era termos formações na área de arquitetura e arte-saco, na área de espaço litúrgico. Por isso que, quando a FASBAM abriu aqui em Curitiba, a gente levantou as mãos para o céu e falou, nossa, que maravilha, porque é uma área tão sedenta. Veja, eu sou da terceira turma que aconteceu espaço litúrgico no Brasil. Eu já tinha feito o meu curso há quase 15 anos e não tivemos mais formação no sentido. Então, a formação nessa área é meio caminho andado para tudo. Então, assim que a gente acabou começando nessa área. Bom, e hoje nós estamos deparados com uma condição muito adversa de tudo aquilo que a gente vem sendo acostumado a fazer no dia a dia das nossas comunidades. Nós tínhamos um ritmo, a nossa comunidade tinha um ritmo, tínhamos atividades, tínhamos agenda, tínhamos missas diárias, mais de uma missa diária e, claro, muitas comunidades e assim por diante. E tudo isso, do dia para a noite foi rompido e o nosso templo ficou esvaziado. Então, nesse primeiro slide eu coloco aqui uma memória, na relação direta com o templo, o que acontece, o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer durante a pandemia. Então, eu coloco o primeiro tópico ali, a ausência de celebração eucarística com a participação do povo. Foi a primeira coisa que a gente sentiu, igrejas fechadas, paralisação da vida pastoral e comunitária. A gente, na verdade, ficou sem saber para onde ir, como a grande maioria de todas as ações do globo. A ausência dos sacramentos, então, quer dizer, a reconciliação, o batismo, tudo isso foi prejudicado nos atendimentos. As dificuldades na área de gestão e administração eclesial, então, quer dizer, obviamente, para que uma comunidade possa seguir a sua vida natural, nós precisamos, obviamente, do recurso financeiro. e a falta do dízimo ou a diminuição considerável do dízimo e a ausência quase que global das coletas fez uma diferença incrível e você veja a importância do tempo nisso, a ponto de que as comunidades estão todas ajustadas para que se possam, pelo menos, manter uma estrutura mínima de atendimento. e diante de tudo isso, a evangelização ela fica em risco ou ela se potencializa? Ou quer dizer, as pessoas começam de certa forma a se sensibilizar e começam a entender que a evangelização tem que partir de nós mesmos, principalmente com a palavra. Se nós estamos sendo abdicados nesse momento da Eucaristia, mas a palavra está totalmente viva em nossos corações. Então, como evangelizar e como viver a palavra, como eram os discípulos de Cristo, como eram os cristãos à época de Cristo. Muito bem, e aí começou então uma nova, um novo momento que é o celebrar em casa, celebrar em família. Então, muitas pessoas inclusive tinham o capricho e tem o zelo de preparar uma mesa, de fazer um local próprio para a celebração e aí as redes sociais entraram com força total para isso tudo acontecer. Então, quer dizer, houve o despertar da igreja doméstica, que é algo que a história nos conta. Os primeiros cristãos já viviam a igreja doméstica, mas temos a Domus Ecclesia, a casa da igreja, vou entrar um pouquinho nesse assunto. E a vivência única da palavra, vamos colocar esse único aí entre parênteses, poderia até colocar entre aspas, mas a palavra é o que nos move neste momento de pandemia, onde nós estamos de certa forma distanciados da Eucaristia por uma necessidade. A valorização das santificações das ações cotidianas, então quer dizer, eu entender que a minha atividade diária é uma grande liturgia, o que nós estamos fazendo aqui por esse meio neste momento é uma liturgia. Então, se nós entendermos que eu sou o templo santo do Senhor, eu sou esse santuário, a igreja está em mim, eu sou parte dessa igreja, eu sou parte do corpo de Cristo, portanto, eu sou a igreja, me faz entender que tudo o que eu faço na minha vida, 24 horas por dia, é um ato sagrado. Então, isso, para muitas pessoas, houve uma valorização das atitudes de vida. e, claro, nós tivemos aqui, então, claro, a consequência de criação e proliferação das transmissões das missas em redes sociais, que é um complemento, então, eu diria, fundamental para que a gente possa estar antenado, não só com a celebração em si, mas com a vida da minha comunidade, né? Aquelas pessoas que fazem parte da minha comunidade, meu paro, e assim por diante. Então, as redes sociais foram muito importantes nesse sentido, né? Então, eu coloco aqui um complemento útil, mas, obviamente, nós sabemos que, no momento pós-pandemia, não poderemos encarar isso como um elemento substitutivo, né? E o meio para se manter uma vida de comunidade unida, mas não reunida. Percebam que eu coloco isso, né? Em oração. Então, quer dizer, nós estamos unidos, mas nós não estamos reunidos. Nós vamos entender isso também um pouquinho mais para frente. E para algumas pessoas, o que a gente pode sentir aí nesses últimos dois, três meses que estamos vivendo, esse momento de cerceamento, de fechamento nosso, né? São os conflitos de fé, de dogma, de valores, né? Então, quer dizer, para alguns cristãos, que, vamos dizer assim, são mais, são cristãos que não têm, se dizem cristãos, mas não têm a prática efetiva, né? Então, quer dizer, pode-se fomentar a acomodação deles, né? E até mesmo o afastamento da fé eucarística. Por entender que, uma vez que agora não é obrigado a ir à celebração, então, quer dizer, permanentemente depois ele não será obrigado a tal condição, né? Vamos colocar esse obrigado entre aspas, né? Então, quer dizer, a missa poderá ser só por transmissões, que eu coloco também entre aspas, né? Então, o conflito de valores entre a renúncia das missas em função da, da, do, eu me orientar da missa hoje é um não pecado, amanhã pode continuar sendo um não pecado, então, muitas pessoas, pelo que a gente tem percebido, que não têm uma vida um pouco mais firme na fé, a gente percebe alguns depoimentos perigosos nesse sentido, né? De falta de compreensão. Mas, para que a gente possa entender, então, qual que vai ser a missão do tempo após a pandemia, entendendo os conflitos, que foi o que eu resumi nesse slide primeiro, nós temos que entender um pouco como que a igreja, nos seus dois mil anos de história, chegou aqui, neste momento, em 2020, com os seus templos construídos, né? Então, quer dizer, qual foi a trajetória da igreja? Por que nós construímos igrejas dessa forma hoje? Por que da importância delas e assim por diante? Muito bem, um conceito muito rápido e muito resumido aqui para a gente poder compreender já de primeiro momento, né? Nós temos a arte sacra e nós temos a arte religiosa, são duas coisas que elas são distintas. A arte sacra é muito mais do que uma expressão, ela tem a missão de me representar a verdade, como eu coloco aqui com V maiúsculo, me representar a verdade, me representar o próprio Cristo, né? Então, a arte sacra, ela tem que estar imbuída, ela tem que estar imbuída de elementos que me proporcionem um sentido de transcendência. O sentido de transcendência, na verdade, o que a gente quer dizer, é justamente o papel fundamental da arte sacra, seja pela escultura, pela música, pela arquitetura, é o me conduzir ao próprio Deus. É a arte que é como se fosse uma janela para o céu. Então, a arte sacra, ela tem esta primeira finalidade, que é diferente da arte religiosa. Então, quer dizer, eu tenho uma série de músicas, por exemplo, que são músicas religiosas, mas não são necessariamente sacras. Por exemplo, elas não me cabem dentro de uma celebração eucarística, não são próprias para uma celebração eucarística. Então, eu tenho essa condição de diferenciação. Então, a arte sacra é atribuída de profunda sabedoria e fundamentação litúrgica. E aí, um primeiro paralelo, né? Então, quer dizer, o templo é o local onde a gente, de fato, produz a arte sacra. Ou é para o templo que a gente produz a arte sacra. Então, quer dizer, é no templo onde eu realmente celebro a eucaristia que eu tenho a condição de, pela arte sacra, ter essa transcendência com o Pai. Então, o primeiro elemento que é fundamental do templo e que as pessoas, mesmo celebrando em casa, compreendem que nós não estamos neste mesmo ambiente religioso. Porque eu não tenho a arte sacra, de fato, imbuída dentro de um programa iconográfico específico. E a arte sacra, ela, claro, ela está presente desde o princípio, desde os primórdios do cristianismo. Ela não surge, assim, da vontade de alguns. Vejam, toda a arte sacra, ela tem um símbolo imbuído nela, ela tem uma relação com o símbolo, com a simbologia. Toda ela precisa ser decodificada, saboreada. Vejam que até o próprio Cristo nos fala em parábolas, nos fala em uma linguagem simbólica para que a gente possa, de fato, compreender aquilo que, a mensagem que está sendo transmitida. Da mesma forma, também, hoje, nós produzimos a arte sacra também com essa forma simbólica. Se a arte sacra não conter o símbolo, ela não é, de fato, uma arte sacra. E os primeiros cristãos entendem muito bem isso, e até por um contexto de perseguição, aonde eles celebram, lá nos primeiros lugares, que são nas catacumbas, que são aqueles cemitérios subterrâneos, onde eles celebram as escondidas, eles celebram sobre o túmulo dos primeiros mártires. E naquele local escuro, sombrio, sob a terra, é a primeira face, é o primeiro local onde vem a receber esses elementos de arte sacra, no contexto de perseguição, e sempre com um conteúdo simbólico. Então, aqui eu trago, por exemplo, a âncora, que representa a própria cruz, o próprio Cristo crucificado, então colocada como um elemento simbólico, a âncora representando a cruz. O pão e o peixe, que para nós hoje é muito tranquilo de se entender, que representa o próprio Cristo, à época, era uma linguagem muito simbólica, que pertencia unicamente aos primeiros cristãos que sabiam decodificar. À esquerda, aqui vemos Maria como menino e provavelmente um profeta, a que veio profetizar a encarnação, a última ceia e assim por diante. São os elementos, a arte sacra que nós encontramos nas catacumbas, que são cemitérios subterrâneos como esse aqui, no caso, Santa Priscila, no rumo. Depois disso, nós entramos, o cristianismo vai evoluindo, nós estávamos ali no século I, século II, e o cristianismo vai se difundindo, vai ficando maior, com mais pessoas e somente, somente, as catacumbas não eram mais lugares suficientes para essa celebração. E aí, então, nós temos a aparição, o surgimento, a realização da Domus Ecclese. Domus Ecclese, na tradução livre, quer dizer a casa da igreja. Se nós somos igreja com I maiúsculo, a casa da igreja, ou seja, a nossa casa é, de fato, o templo, é a igreja com I minúsculo. E os primeiros cristãos, então, e geralmente os cristãos mais abastados, que moravam nas cidades e que possuíam casas de mais de um pavimento, cediam um dos pavimentos da casa para a adequação da celebração eucarística. Então, aqui na imagem, nós temos a Dura Europos, e que, vejam, era preparado ali um local de entrada, um local onde a Assembleia se reunia, um local do batismo, um local do ensino e assim por diante. Então, quer dizer, nas primeiras construções que foram adequadas à celebração, já se pensava em diversos locais corretamente pensados para os sacramentos e para a celebração. E depois vem alguns marcos aí da história, o ano 313, é um marco que a bibliografia nos traz justamente porque pelo imperador Constantino, depois de sua conversão, ele deixa o cristianismo como religião tolerada. E no mesmo século em 380, Teodósio, próximo imperador, deixa então o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Foram esses dois cidadãos aí, Constantino e Teodósio. Claro, tinha toda uma circunstância por detrás que não faz o caso aqui. E aí estão os cristãos que até o momento eram perseguidos, celebravam as escondidas, mesmo depois nas Domus Ecclesi, celebrando as escondidas, mas já com um número maior. Mas há uma ruptura, quer dizer, até pouco tempo atrás os cristãos eram perseguidos e a partir de então eles passam a ser a religião oficial do Império Romano, ali numa curta trajetória da história. e penso que para eles foi um grande desafio porque a partir daquele momento eles estavam como que autorizados a construir os seus tempos. E eles imaginam, devem ter pensado assim, mas como que nós vamos construir esses tempos? Como que? De que forma? Como que vai ser a dinâmica dentro daquilo que a gente celebra? E eles olharam então ao seu redor e viram que já existia um tipo de edificação que se chamava Basílica. Basílica que eram construções já desde a Grécia Antiga também eram muito utilizadas no Império Romano e que são imagens como essa que nós vemos aqui na Terra. E vocês vejam que é interessante porque ela tem uma relação realmente muito forte com o cristianismo. Essa edificação Basílica que é o local do Vale Miseu ela era utilizada para fins civis para fins jurídicos para fins comerciais de maneira geral. Só que os primeiros cristãos eles entendem uma relação daquela construção com aquilo que eles celebravam. Porque vamos pensar num exemplo de uma finalidade jurídica. Vamos olhar para aquela planta onde está escrito átrio ali. Então quer dizer naquele átrio e percebam bem o que eu vou falar isso porque isso vai ter uma relação muito direta com o que eu vou falar lá no final sobre a importância dos tempos pós pandemia. Então vocês vejam que o átrio é o local aonde os cristãos se reúnem para a celebração antes de entrar na igreja. E era exatamente assim que este espaço era utilizado para os fins jurídicos para os fins civis para os fins comerciais de forma geral. É onde eles entram em um espaço ainda sem teto mas murado cercado delimitado de alguma forma e ali eles têm uma primeira vivência de comunidade. Depois disso olhando naquela planta nós vamos ter o nártex o nártex quer dizer a entrada de um templo mas também era um local utilizado pelos romanos e por toda a sociedade civil à época que era um local de transição. Então quer dizer nós estávamos reunidos para um julgamento a partir do momento que eu passo por aquela porta eu vou entrar num local e aquele local é o local do julgamento. Então é como se eu tivesse um rito de passagem por esse nártex. Depois a nave da igreja onde ficavam julgadores julgados e o povo em geral e lá no final ficava então a figura do imperador. Os cristãos entendem isso como uma semelhança muito forte com o que eles celebravam porque eles falavam assim bom nós também nos reunimos em assembleia estamos reunidos antes de entrar no templo lembremos-nos do que eu falava sobre o símbolo de toda uma linguagem simbólica. A própria procissão de entrada de uma celebração eucarística é uma simbologia do povo todo que está ali reunido entrando no templo. Hoje por uma questão de facilidade claro as pessoas chegam antes do horário da missa vão para os seus lugares e há a procissão de entrada pelo padre pelo celebrante dos que vão ali servir. Mas é como se o povo todo estivesse entrando naquele templo ou entrando na casa do Senhor. Então eles se reúnem no átrio. do átrio fazem esta passagem. Então se havia um rito de passagem para os fins jurídicos lá para os cristãos também a partir do momento que eu estou nártix que eu passo pela porta e aí dentro da simbologia da igreja o próprio Cristo fala eu sou a porta quem passar por mim será salvo. Então quer dizer a passagem pela porta pelo nártix eu deixo para trás o que é do mundo profano para eu estar totalmente ligado àquele mundo sagrado àquela experimentação do céu que eu vou ter naquela experiência da celebração eucarística. Depois a nave claro onde os cristãos estão reunidos como membros como corpo de Cristo como igreja e lá em cima na verdade onde nós temos a ábice e hoje claro todo o presbitério não está mais a figura do imperador mas sim do próprio Cristo que é o nosso Senhor. Então vocês vejam a semelhança desse primeiro tipo de templo com a finalidade civil que ele tinha à época. Então os primeiros cristãos começam a construir os seus primeiros templos de uma forma basilical e aí vem da palavra basílica que nós temos até hoje e aqui eu trago algumas imagens da basílica de São Pedro aquela primeira que existia antes da atual e aqui algumas outras imagens de basílica já com influências de vários estilos a basílica vai ser puramente basílica é claro ela vai ter ausência de forro ou teto plano e assim por diante aqui basílica de Santa Sabina estou passando algumas imagens para a gente poder compreender esse início e a gente entender aonde tudo isso vai parar. No meio da história tivemos aí um momento de iconoclastia porque a língua oficial da igreja o latim começa um primeiro momento de dificuldade de entendimento então as imagens começam a surgir dentro da igreja para ajudar na catequização no entendimento da palavra entendamos a escultura e a pintura como a palavra materializada então começa a surgir isso de uma forma mais profunda e mais difundida dentro das igrejas e aí claro a igreja ela nunca foi detentora sem falar não olha os nossos templos eles tem que ser construídos aqui tantos metros de largura por tanto de profundidade a altura tem que ser x e as cores tem que ser azul e amarelo com pintinhas brancas não a igreja sempre foi muito respeitosa a cada uma de suas comunidades portanto quando a gente realmente vai fazer um projeto a gente sempre tem que ter numa mão os documentos da igreja e na outra mão a vivência e a vida daquela comunidade o elo dessas duas coisas dará o projeto assertivo que nós precisamos então a igreja ela respeita o estilo de vida o momento da história e assim por diante então quer dizer ela dá liberdade para que nós façamos a cada tempo o templo mais apropriado a nossa vida então quer dizer o primeiro estilo lá que nós tivemos a arquitetura bizantina que eu trago o exemplo de Santa Sofia e depois a arquitetura romana então quer dizer esses estilos eles duram perduram por muito tempo na história da igreja se eu estou ali no século IV então vamos dizer vai durar ali aproximadamente quase mil anos todo esse estilo então vejam arquitetura românica uma arquitetura fortificada com torres baixas parede muito larga era técnica somente o uso de pedras porque era o que se tinha de material as técnicas como se conseguia construir e aí um exemplo de um átrio nesse estilo românico depois desses mil anos eu estou trazendo marcos aqui só desses estilos existem muito vamos dizer assim subestilos dentro desses estilos mas para que a gente possa entender a evolução do tempo até os dias atuais então depois desses mil anos aproximadamente nós fomos migrando para o estilo gótico e o estilo gótico é muito conhecido e ele ele deixou marcas nós temos herança do gótico nas nossas construções até hoje quem nunca viu uma capelinha com esses arcos de ogiva esses arcos pontiagudos quem nunca viu uma igreja com uso de vitrais isso tudo é gótico quem nunca viu uma igreja extremamente vertical isso é tudo gótico então o gótico ele entra como uma ruptura daquilo que se vinha fazendo e busca uma busca muito grande pela verticalização então os tempos começam a ser cada vez mais altos muito bem então aqui nós temos a Catedral de Milão também como um outro exemplo da arquitetura gótica ver os elementos todos os artesanais e assim por diante depois disso a arquitetura renascentista e aqui nós vemos sim a Basílica de São Pedro como a conhecemos hoje então essa busca por os elementos clássicos novamente marcou essa época que foi um grande boom das ciências da matemática da medicina da arte e etc e aí nós temos os templos também com muita riqueza artística e depois disso já indo para um outro marco nós temos a arquitetura barroca arquitetura barroca nós estamos falando já dos anos 1600 portanto o Brasil já está descoberto então vamos dizer é dentro desse estilo que o Brasil é descoberto então o primeiro estilo que nós trazemos de fora e começamos a produzir no nosso país foi justamente o estilo barroco nós temos o nosso colonial e o barroco como elementos muito fortes da nossa arquitetura e que são reconhecidos mundialmente mas vejam o barroco é uma arquitetura alegórica vejam como muda lá daquela primeira tipo de arquitetura românica comportada para uma arquitetura barroca como essa então quer dizer não basta fazer uma fachada a fachada é toda trabalhada ela é toda curva existe lá uma abertura essa abertura ela tem que ser toda cheia de elementos e assim por diante então a arquitetura barroca ela é muito alegórica muito festiva depois dando um salto nós temos o ecletismo que já estamos no século 19 para o 20 então a arquitetura eclética que pega dos vários estilos anteriores vários elementos da arquitetura para se congregar num só tempo e isso tudo reflete a cultura do povo a cada tempo que se vive inclusive da igreja inclusive da liturgia como a liturgia é celebrada o templo é reflexo também de como se celebra dando mais um salto aqui a arquitetura modernista então eu trago aqui o exemplo da Catedral de Brasília o uso de concreto etc com formas um pouco mais arrojadas e o que vamos dizer assim a arquitetura pós-moderna o que se constrói pelo mundo afora hoje as novas formatações e seguindo um pouco não em todos os casos infelizmente mas seguindo um pouco a nova proposta da liturgia renovada da liturgia pós-conciliar que já vinha nascendo e crescendo com o movimento litúrgico desde o final do século XIX muito bem eu trago essa imagem aqui para que a gente possa entender um pouco dessa questão da arte isso vai ser bem importante para a gente amadurecer lá nos slides finais sobre a importância do tempo pós-pandemia vocês devem conhecer a história de Nossa Senhora de Guadalupe é uma história maravilhosa de uma das aparições de Nossa Senhora mas a forma simbólica a qual ela se apresenta é que nós queremos chamar a atenção aqui um pouquinho então quer dizer nós vemos ela em mãos postas em oração tudo bem ok mas percebam os traços de Nossa Senhora a aparição de Nossa Senhora é a um índio né e veja como as feições de Nossa Senhora aqui são totalmente indígenas né e para os indígenas nós já tivemos a experiência de trabalhar com os indígenas a gente sabe que a linguagem simbólica é muito forte então vocês percebam que Nossa Senhora está de mãos postas quer dizer espírito de oração por trás dela nós temos os raios de sol então quer dizer ela vem revestida de sol revestida do próprio Cristo sol na senha né veja como que ela está de cabelos soltos cabelos soltos para o indígena é símbolo de virgindade mas ela traz um laço na cintura para o indígena o laço na cintura quer dizer que ela está grávida e aí nós temos vários e tantos outros elementos nessa imagem que eu não vou ficar aqui mas para que a gente possa entender o verdadeiro contexto de uma arte sacra e do simbolismo que existe ali por detrás então saber fazer a leitura e isso no contexto do templo onde nós devemos de fato ter esse contexto de arte que infelizmente em inúmeros casos não só no Brasil mas também fora do Brasil nós não o temos traz como que uma confusão no entendimento do que de fato inclusive se celebra pelos excessos e por tantas coisas então quer dizer o verdadeiro contexto da arte sacra e sua simbologia ali empregada e claro trazendo isso para a realidade dos nossos tempos para a realidade para o dia a dia dos nossos tempos o que é a igreja o que é o espaço litúrgico o que é o espaço onde nós celebramos nós estamos ali reunidos como igreja visível a imagem da igreja invisível lembremos-nos que nós somos uma igreja una tanto a igreja aqui terrena como a igreja celeste é uma igreja una e durante a celebração eucarística reunidos em assembleia nós somos uma só igreja naquela celebração então nós somos uma igreja visível a imagem da igreja invisível portanto tudo aquilo que a gente constrói no templo e que a gente coloca no templo deve ter algum sentido e nada pode ser ao acaso é o local do Cristo encarnado é o próprio Cristo encarnado é o novo espaço é o novo céu e a nova terra como está em Apocalipse então é o lugar justamente onde une céu e terra lá de Apocalipse ainda é a Jerusalém celeste que desceu do céu uma Jerusalém nova adornada com espaço organizado a finalidade de esse destino e hoje a gente vê tantas coisas aí nos nossos tempos e é um espaço teofânico e aí você vê a importância do tempo é o espaço teofânico o espaço litúrgico é um espaço teofânico ou seja um espaço de manifestação divina ali há a manifestação de Deus mais do que nunca então ele deve ser um espaço sempre educativo e referencial então quer dizer o fato de eu estar em uma igreja e me sentir numa igreja e não me sentir numa agência bancária num supermercado numa loja qualquer e etc me transmite aquela atmosfera aquele espírito de oração a qual só um tempo consegue dar então veja que eu estou passando aqui a história e características da importância do tempo ao longo de todo o período do cristianismo então o espaço celebrativo em função do espaço sagrado que é cada um de nós e esse espaço sagrado então ele é feito sempre dentro de uma harmonia procurando a beleza o belo ainda se nós formos entrar no sentido do belo aí dá três dias falando mas vamos resumir que Cristo é o belo portanto o que nós temos no templo vai sempre ter que me atingir o próprio Cristo ou seja existe inclusive aquela me fugir agora o nome mas que o mundo será salvo pela beleza e aí então quer dizer o templo ele deve ser sempre ser construído de uma forma harmônica e bela no sentido bela no sentido do próprio Cristo um dos nossos formadores sempre nos falava assim olha o que é o belo para você o belo é o Cristo não há outra definição para isso então as nossas comunidades cristãs devem procurar a beleza a harmonia e não simplesmente elementos como Deus mesmo nos criou essa imagem clássica de Leonardo da Vinci lá do Renascimento prova isso prova a proporção que nós temos conosco mesmo a proporção áurea que o nosso corpo está que é a mesma proporção que está toda a natureza tudo que nos cerca e que é de fato chamada a proporção divina a proporção áurea é chamada a proporção divina então Deus nos faz a sua imagem e semelhança de fato portanto o templo quando o construímos e quando estamos nele quando estamos nele nós temos que de fato buscar esta comunhão da harmonia da proporção e da ordem né e nós trazemos aqui então de fato mais alguns elementos aqui da proporção que a gente traz aqui olha só aqui nós temos um exemplo do Parthenon né então vejam que eles constroem a fachada do Parthenon dentro de uma proporção áurea isso aqui esse grande retângulo que nós vemos aqui na imagem é uma representação da geometria dessa proporção áurea e aí nós vemos tantas outras construções né Notre Dame de Paris e tantas outras construídas nessa proporção e aqui vocês vejam trazendo mais né numa realidade talvez muitos conheçam né a catedral de Florença quer dizer a proporção dela em relação à cidade aqui eu trago um exemplo nosso do Brasil de Minas Gerais Capela de Nossa Senhora do Ó então vocês vejam que pela singeleza nós também alcançamos Cristo mas vejam como ela por dentro né totalmente banhada ouro e com ouro né porque para Deus somente o melhor não necessariamente que nossas igrejas devem estar revestidas de ouro não quer dizer isso mas sempre com os materiais novos então a igreja orienta inclusive para o uso de materiais evitem materiais sintéticos né e se usem materiais nobres materiais puros porque Cristo foi Cristo é Cristo não fingiu ser algo então nós não vamos colocar um material que imite ser outro material se é a madeira que se use a madeira se é a pedra que se use a pedra e assim por diante e aí a gente faz aquela reflexão e as nossas igrejas hoje como estão né de que forma são construídas e como será então a missão delas na pós pandemia nesse momento que estamos aqui afastados né então a igreja ela deve nos tender a ter uma síntese visual de todas as dimensões da nossa fé e isso a gente só consegue de fato no templo estando reunido em assembleia diante de tudo isso que aparece no contexto histórico chega mais um desses picos históricos um desses momentos históricos que nós estamos vivendo que é justamente o concílio Vaticano II e que pelo primeiro documento promulgado lá né pela Sacro Santo Uncontilium a toda a vamos dizer assim a confirmação da renovação da liturgia era algo que já vinha acontecendo desde o movimento litúrgico do final do século XIX mas que é então oficializada pela igreja e aí isso tem uma relação muito direta com o que a gente está sofrendo nesse momento porque o que que acontece o Vaticano II muito acertadamente fala olha nós precisamos de uma participação ativa e plena da assembleia reunida nós como igreja reunida nós como corpo de Cristo nós em assembleia estamos no nosso templo né então o templo ele tem esta fundamental importância de nos reunir enquanto comunidade então diz ali até Grifei a ação plena consciente e ativa dos fiéis nas celebrações eucarísticas então quer dizer há um X aí há uma ruptura do assistir a missa né nós de fato vamos participar da celebração eucarística e todo o contexto do dinamismo da liturgia que é a mesma apenas redimensionada faz com que a igreja em si mude também os seus elementos dos seus polos celebrativos o altar que estava lá colado na parte posterior da ábsite passa a ser um elemento central o Cristo continua sendo sempre há um novo valor da palavra há um novo valor que impersona Cristo do presidente da celebração pela sédia e a valorização do povo e dos sacramentos né justamente porque ali nós temos um lugar com qualidade de vida como orientação de vida como linguagem própria de uma cultura lembrando que a igreja respeita como a gente constrói aquele tempo mas fazendo daquele lugar o grande lugar do grande encontro da comunidade com a comunidade e da comunidade com o pai com o senhor né e aqui então fazendo este elemente trazendo este fechamento dessas ideias eu não sei se eu já estou no horário aí ou o Jean vai me finalizando já estourando vamos lá estourando mas eu estou indo para o final viu se você me deixar aí eu vou até uma hora mas está fantástico pode continuar mas eu estou indo para o final aqui então quer dizer a igreja nasce da igreja com todo esse percurso histórico que eu fiz aqui com vocês é justamente para dizer isso que a igreja com i minúsculo nasce da igreja com i minúsculo então o templo nasce de nós mesmos enquanto assembleia reunida se nós não somos assembleia reunida reunida nós não somos igreja de fato e nós só somos igreja de fato no templo a igreja é o corpo de Cristo e assim dela emerge a Eucaristia corpo de Cristo se realizamos a celebração da Eucaristia é portanto ela que determina o espaço onde a celebramos vejam que bonito que é isso se a Eucaristia determina portanto o espaço então ele o espaço nasce da igreja o espaço nasce de nós mesmos enquanto igreja né a igreja nasce da igreja novamente se a Eucaristia como recorta o Conselho Vaticano II é fonte e ápice da vida da ação da igreja também tem de selo o espaço da igreja o espaço da igreja também é essa representação essa materialização da própria Eucaristia do próprio Cristo que está ali presente na ação da igreja a Eucaristia então perfaz a estrutura base para a conformação do espaço cristão e se nós estamos abdicados justamente da Eucaristia então o espaço é que ele está manco por mais que nós tenhamos as nossas celebrações ocorrendo graças a Deus os padres sempre celebrando a igreja nunca fica um segundo sem uma missa há uma teoria sobre isso então graças a Deus que é assim mas claro nós precisamos estar participando ativamente disso no lugar preparado para isso então o lugar celebrativo dos cristãos cristãos é um espaço mistagógico onde aprendemos continuamente a ser cristãos a educação pela fé então quer dizer não podemos incorrer no risco de que uma celebração transmitida será suficiente no pós-pandemia não será suficiente nós precisamos nos encontrar a palavra então é o local da palavra é o local do memorial pascal vamos nesse lugar no domingo em pronta resposta ao próprio convite do senhor para juntos a comunidade eu coloquei frisei ali louvá-lo adorá-lo agradecer e escutá-lo e dele nos alimentar vivenciando a infinitude e a sua presença em nós seu corpo místico só assim percebemos que somos órgãos de um corpo e não células mortas ou individualizadas em cada uma de nossas casas por isso que eu falo nós estamos unidos mas nós não estamos reunidos nesse momento o espaço sagrado então é um microcosmo organizado separado dessas banalidades do exterior então quer dizer tudo o que está fora eu esqueço quando eu estou no espaço sagrado o espaço sagrado é a fonte e ápice da Eucaristia é a fonte da minha vida cristã é ali que eu encontro a minha harmonia é ali que eu me encontro com Deus pelo transcendente então a gente nunca deve ser desequilibrado e fazendo o fechamento de tudo isso então afinal diante de todo esse contexto histórico do cenário atual qual a missão do templo pós pandemia e aqui eu claro eu trago isso para discutir não sou eu aqui dono da verdade mas eu trago alguns elementos profetivos aqui para a gente pensar juntos a relação do templo com a casa comum lá da Eucaristia acabou de fazer aniversário cinco anos então quer dizer planejar ambientes salubres isso é uma das grandes teorias que nós aprendemos ali arquitetura bioclimática então quer dizer depois da pandemia os nossos tempos precisarão estar preparados para isso buscar o equilíbrio ambiental social e econômico no projeto obra de operação de edificação fazendo então aí no contexto da gestão eclesial facilitações na comunicação e em meios da administração eclesial isso veio para ficar o contexto o contexto do meio digital para diversas frentes da igreja inclusive para o próprio dízimo e etc veio para ficar então as facilitações da comunicação continuar a celebrar em casa em família mesmo com o retorno das missas isso que eu acho que é uma outra coisa que também nós trazemos ali a Domus Ecclesi despertar o nosso despertar para a igreja do mestre isso veio para ficar a gente fazia aquele momento celebrativo em família o que talvez muitas famílias tenham esquecido ao longo da história a vivência da palavra no dia a dia aquelas santificações cotidianas então quer dizer voltou as celebrações agora meu compromisso é só no domingo e promo eu acho que toda essa toda essa ressignificação das minhas atitudes as redes sociais aqueles que não podem igreja a igreja e utilizadas como ferramenta de evangelização na comunidade é um complemento útil mas não substitutivo aquilo que nós já repetimos um pouquinho e o meio para manter a vida em comunidade unida mas não reunida em oração então quer dizer voltaremos a ser uma igreja reunida se assim quisermos na igreja equipamentos em locais discretos apropriados que não tirem a atenção dos fiéis presentes então quer dizer a partir do momento aquilo que você falava no começo a celebração do fogo novo eu vou estar como que naquele sentimento de um sábado santo adentrar ao templo e quando eu adentrar naquele templo eu possa perceber elementos que talvez eu nunca tinha percebido antes eu ressignificar tudo aquilo com esse olhar do espaço litúrgico entender cada tijolinho cada simbolismo que tem em cada canto a revalorização do ser igreja ser uma igreja em saída e não uma igreja fechada em si mas ser de fato uma igreja em saída aqui nós vemos porque nós temos que obrigatoriamente pensar no outro para podermos sair bem desta pandemia então isso é uma forma de ser igreja continuar pensando no outro ser uma igreja em saída e claro a evangelização de leigos formados para leigos o leigo para o leigo talvez o leigo chegar naquele cristão acomodado naquele católico acomodado que talvez entenda que a celebração somente pelo meio digital é suficiente ou chegar naqueles cristãos que precisam ser convertidos no pós-pandemia vai ter toda uma outra significação então diante de tudo isso qual a missão do templo pós-pandemia e aí eu coloco então o re-congregar o congregar novamente essa é a principal missão do templo ser aquele local atrativo convidativo que o próprio Cristo nos chama estamos unidos mas como corpo de Cristo que somos igreja precisamos estar reunidos para o encontro com o pai e também para a evangelização Cristo mesmo reuniu os doze ele não seguiu dando ordens ele chamou doze venham comigo ele reuniu pessoas comigo oferecer um espaço digno então um espaço comunicativo se nós não temos na nossa comunidade um espaço litúrgico que de fato comunique que dê essa condição de transcendência do meu encontro com o pai que eu enquanto fiel enquanto membro da comunidade não enxergue aquele local como algo diferente de qualquer outra construção que eu tenha então eu também vou estar com um problema então oferecer esse espaço diferenciado esse espaço que eu sei ali é o meu local do encontro com o pai evidenciar a essência a essência que é o Cristo me basta no espaço litúrgico isso é o grande convite e oferecendo claro diante de tudo isso da arte a transcendência revalorizar ou recuperação da valorização dos elementos simbólicos fundamentais do espaço litúrgico e aqui eu chamo atenção para alguns veja o campanário os sinos que são tão discutidos pelas diversas cidades que está em legislações que não pode tocar etc etc mas ele é um dos principais elementos simbólicos cristãos para o chamamento à celebração para o chamamento de reunião para o chamamento de estarmos juntos na celebração então a revalorização dos sinos do campanário a revalorização do adro lembra que eu falava lá no começo do atrio atrio atrium atrio ou adro a mesma coisa o local onde nós nos reunimos espontaneamente antes e depois das celebrações então o adro vai ter com certeza um elemento vai ser um elemento ressignificado porque todos vão poder novamente se encontrar festivamente para se preparar para a celebração e depois festivamente ao término da celebração antes de cada um ir para as suas casas ou você ver o próprio irmão e no próprio irmão ver o próprio Cristo você poder abraçá-lo tocá-lo beijá-lo dar um cumprimento é a função do adro é o local que sempre existiu na igreja para estes elementos para esse contato o nártex lugar de transição para o grande encontro então é aquele lugar de passagem a porta o nártex esse vai ser um outro elemento muito importante no templo que nós devemos valorizar numa reabertura definitiva dos templos quando isso não quer dizer a missão o convite do próprio Cristo eu sou a porta quem passar por mim será salvo a ressignificação dos símbolos e claro a assembleia reunida que é o principal desses grandes elementos porque nós somos o corpo de Cristo oportunizar a iniciação e crescimento na fé obviamente se aquele espaço litúrgico for condizendo com o que a igreja pede pelos seus documentos aí de fato também aquele espaço vai caracterizar então aqui eu trago uma frasezinha final para que a gente possa ter isso como um elemento como de fechamento de tudo isso junto com uma uma imagem aqui de uma dedicação de uma igreja para a gente entender todo esse simbolismo mas que a gente veio procurar então refletir com vocês e a gente tinha que passar pela história não tinha como porque senão a gente não ia conseguir dar o elo aí por isso eu peço desculpas de me ater um pouco a história mas era necessário para a gente poder chegar nesse ponto de reflexão da importância do templo que sempre foi o de congregar agora mais do que nunca eu finalizo aqui assim eu coloco algumas imagens aqui de alguns projetos nossos mas aqui no final depois dessas imagens eu vou trazer justamente uma imagem uma frase justamente da oração da dedicação da igreja para que vocês vejam o quão bonito é nossa aqui é bastante quão bonito é quem nunca participou nunca teve a oportunidade de participar de uma celebração de dedicação de uma igreja eu faço esse convite se você ficar sabendo aonde tem aí na sua comunidade e na sua região vá é uma celebração única que acontece na igreja ah tá aqui tá aqui então vocês vejam igreja feliz morada de Deus com os homens tempo santo construída de pedras vivas edificada construída de pedras vivas que somos nós está aqui na oração da dedicação edificada sobre o alicerce dos apóstolos tendo Cristo Jesus como pedra angular então desculpa se me alonguei desculpa se passei um pouco do tempo já a todos aí mas era necessário a gente poder fazer essa reflexão eu agradeço a participação de todos e fico aí aberto deixa eu parar por aqui senão eu já emendo mais alguma coisa e fico aberto aí as discussões vou deixar o meu slide aqui de contatos caso alguém precise obrigado gente muito obrigado Tobias fantástico ótimo acho que a gente conseguiu alinhar a expectativa da palestra que você trouxe pra gente só vou dar um recado já pro pessoal já tá ali no chat a lista de presença pra você garantir a sua certificação tá bom tem duas perguntas da mesma pessoa eu vou colocar tentar reunir elas aqui é o Hernandes Bezerra ele é um jovem arquiteto o Hernandes é o namorado da nossa gestora de projetos eu já descobri no grupo da agência que ele gosta muito do seu trabalho e acompanha o seu trabalho fico feliz muito obrigado eu sou estudante de arquitetura e tenho o sonho de me especializar na área sacra minha pergunta é essa pandemia poderá influenciar muito nas novas construções dos novos espaços litúrgicos outra pergunta dele é como conciliar com os materiais próprios já utilizados na igreja como a madeira e com novos materiais biodagradáveis são duas perguntas então vamos lá sim eu acho que principalmente para as novas igrejas que serão construídas não tenha dúvida que muito mais elementos que venham nos dar uma condição de salubridade devem ser pensados e aí nós vamos muito mais na linha das construções ecológicas das edificações verdes que nós temos tanto pregado as edificações sustentáveis e assim por diante mas aplicado também ao projeto das igrejas então o que eu falava ali da arquitetura bioclimática as trocas naturais de ventilação a gente não depender de máquinas de ar-condicionado a gente não precisa disso em muitos lugares a gente sabe que sim em regiões litorâneas muito quentes a gente sabe que há um desconforto pelo calor quando a gente está reunido com muitas pessoas mas via de regra aqui no sul por exemplo nós temos muitas igrejas com ar-condicionado isso não é necessário então a troca de ar isso é próprio de um projeto de arquitetura vamos dizer é um item básico do projeto de arquitetura então esses elementos como esse que eu citei poderia citar tantos outros certamente vão ser diferenciais a partir desse momento também o espaço da assembleia valorizar os espaços vazios isso é bem importante na igreja quer dizer eu não preencher o espaço da nave com bancos 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 e lugares para as pessoas sentarem vamos fazer uma reflexão o primeiro milênio do cristianismo nós não tínhamos bancos nas igrejas as igrejas ficavam vazias de banco as pessoas ficavam em pé e a celebração eucarística não era de uma hora eram de várias horas e a gente não precisava ficar uma hora de abstinência para a comunhão era o dia todo era uma outra condição então veja como tudo isso a igreja já nos conduziu para uma facilitação mas a gente fazer daquele espaço um espaço que não precisa ser cômodo aliás o espaço da igreja ele tem que me despertar ele tem que ser um espaço não para eu ir lá e ficar sentado numa poltrona com a maior comodidade possível não ele é justamente um lugar que me provoque o Cristo veio ali para eu dizer olha você tem que evangelizar então quer dizer o valorizar os espaços vazios o espaço da circulação para que as pessoas possam ficar de certa forma mais distribuídas nesse espaço vai ser uma tendência que eu acho né uma tendência e ele falava de materiais né de materiais de materiais é um grande embate porque por exemplo para um altar nós precisamos de fato de uma pedra natural a pedra vai representar o próprio Cristo ou nós precisamos de uma madeira que seja madeira de fato mas nós temos elementos que vem da própria natureza que são utilizados para outros fins e que são reciclados né e aí como que eu posso utilizar isto dentro desse contexto então quer dizer obviamente eu não vou utilizar materiais sintéticos em proliferação no espaço litúrgico mas eu posso utilizá-los em lugares específicos e aí nós vamos pensar nas outras áreas da igreja nos nossos salões nas nossas salas de catequese nas nossas áreas de infraestrutura o espaço litúrgico de fato ele requer a madeira pela madeira mas a madeira pode ser certificada por exemplo é uma madeira que vem de uma condição oficial e não de uma estação então nós temos que ter esse cuidado a fonte dos materiais eu acho que seria a coisa primordial para nós pensarmos nos nossos projetos da igreja como um todo centros de evangelização centro catequético a gente vai sempre numa linha ecológica já não temos como fazer diferente e para o espaço sagrado vamos um pouco nessa linha de utilizar os materiais naturais mas com procedência responsável inclusive porque existe o espaço pastoral você pode ter uma economia grande Tobias no uso de materiais atuais e que são mais recicláveis enquanto no espaço sagrado também o uso do objeto de maior valor compõe a liturgia ali é um elemento acho que importante porque nós vamos ter no espaço litúrgico a arte empregada e às vezes para a arte não há preço há valor então existe todo esse contexto por isso que a gente sempre fala até nas nossas comunidades às vezes as comunidades falam assim nossa nós temos que reformar a igreja aqui mas ela tem que ficar pronta para a festa do padroeiro porque senão a comunidade vai me cobrar e assim por diante nós não precisamos ter pressa a comunidade é ad eternum é para ficar para sempre então o que a gente tem que pensar é o projeto como ele deve ser de fato e materializando ele aos pouquinhos dando passos certeiros e tudo que nós fizermos seja para ficar de fato Tobias eu tenho na verdade duas coisas que eu queria que você fizesse uma partida que eu achei muito interessante que é o seguinte mas com a pandemia eu acho que os padres na verdade acho que começa a existir uma preocupação da igreja como um todo na questão da harmonia dos equipamentos tecnológicos principalmente no que diz respeito a transmissão som e todo um aparato que precisa existir por exemplo eu venho de Santa Catarina e eu morei em Florianópolis e a catedral de Florianópolis o som por exemplo é um encaixe gigantesco que não se resolvia foi gastado muito dinheiro e também tem na catedral toda uma parte de equipamento de vídeo para transmissões já o padre Chico inclusive o padre Francisco ele foi coordenador pastoral da CNBB pode ser que muitos padres ou conheçam ele investiu muito na época na catedral em equipamento e a catedral por ser tombada existiu um cuidado nisso mas como que você vê isso e aí eu acho que vale atender essa reflexão em relação aos equipamentos e outra coisa que eu acho interessante é o seguinte nós no digital e no mercado do marketing se fala muito da experiência do usuário da experiência do consumidor e nós vemos cada vez mais por exemplo o Google se você quiser ir para a Disney você pode entrar no Google fazer lá um review e você vai passear pelo parque da Disney todinho da tela do seu computador mas todo mundo quer ir para a Disney e experimentar disso então eu acho que são dois elementos interessantes o quanto a tecnologia pode também despertar o interesse de o que é o querer ir a Miss de querer estar no tempo por causa dessa experiência digital então a transmissão do tempo do cuidado em fazer um espaço belo para que seja também um lugar não de turismo também de turismo mas de experiência né experiência com Deus do contato com claro é por isso que eu falo que a tecnologia neste ponto ela veio para ficar todas as igrejas provavelmente ou a grande maioria delas que impôs durante esse momento de pandemia as suas transmissões virtuais certamente continuarão depois do tempo aberto e isso vai ser muito bom o que nós temos que ter na consciência de cristãos é que aquilo não me substitui a presença física no tempo né são duas coisas muito separadas muito distantes de uma da outra mas você está absolutamente certo quando uma pessoa poderá ser convidada pelo meio digital a ir para lá e lá ela se surpreender e até se converter eu diria sim e indo nesse foco respondendo a tua primeira observação todos esses elementos eles podem estar eles podem estar presentes no espaço contudo de forma planejada nos lugares onde eles devem estar porque eles são elementos fora como dizer assim fora da liturgia eles são extra liturgia né e aí os documentos da igreja são claros né tudo aquilo que é excesso que foge da essência não é para estar ali né então quer dizer excessos de flores excessos de imagens excessos de toalhas excesso o próprio data show televisões etc são elementos estranhos a liturgia e portanto não devem estar no espaço que é para a liturgia obviamente quando eu falo de imagens e deixo fazer esse parênteses aqui antes que alguém isso salva-se para imagens históricas e para igrejas históricas de valor cultural e artístico e principalmente as igrejas tombadas mas todas as igrejas que tem valor artístico onde tem aquelas imagens tem aquelas pinturas elas devem permanecer elas marcaram um tempo marcaram uma história tem uma arte de valor que não tem preço então e a igreja é muito clara nos seus documentos com relação a proteção do seu próprio patrimônio inclusive inclusive existe o acordo do Brasil Santa Sé que trata um pouco disso mas nesse contexto então quer dizer a pessoa vai pelo meio digital ela foi convidada a estar ali agora eu também não quero chegar naquele espaço e ver TV para um lado câmera para o outro painel ali do dízimo no outro lembretes da semana no outro e assim por diante e o altar que está cheio tem três toalhas não consigo nem ver o altar e flor para cima flor para baixo e imagem de santo 1 santo 2 Nossa Senhora 1 Nossa Senhora 2 Nossa Senhora 3 Nossa Senhora 4 né a gente fala do encanto então quer dizer temos que ter um espaço organizado mesmo com esse com o advento desses elementos tecnológicos que vieram para ficar mas lembremos o espaço é litúrgico o espaço é da liturgia a ele pertence àquele espaço e aquele espaço então deve estar organizado para cá sim gente nosso tempo está estourando porque a gente tem a próxima palestra às 19h30 então vou dar um intervalo quem vai vos falar nessa palestra sou eu então vocês me aturaram o dia inteiro e aí eu quero ver se vocês vão ter coragem de me aturar mais um pouco se vocês não ficar eu vou mandar aquela bênção para vocês estou brincando não mas eu espero que vocês estejam ali a gente vai falar sobre o marketing digital e o seu papel na gestão e administração eclesial certo então eu vejo vocês lá já coloquei ali o link da sala você pode acessar quero mais uma vez agradecer ao Tobias pela sua presença por toda essa explanação tão rica e tão importante para nós muito bom mesmo adorei eu fiz várias anotações aqui ensinou muito guardo no coração até inclusive mandei no grupo da agência uma frase bem forte que você falou e eu acho que para mim eu resumiria essa palestra nessa frase eu vou até ler aqui porque eu acho que marca muito a igreja nasce da igreja então o templo ela nasce de uma igreja viva que são as pessoas e eu acho isso extremamente importante nesse tempo o nosso esforço é por formar uma igreja de pessoas mais do que uma igreja de quatro paredes é ter um povo e é isso gente então até a próxima palestra Tobias se você quiser deixar aí um abraço para o pessoal também deixar o teu site ali no no bate-papo seria legal ah legal vou colocar ali sim e eu quero claro agradecer a todos por estarem conosco e estejam sempre precisando de alguma coisa eu deixei meus contatos ali acho que as pessoas vou deixar meu site ali tá e estejam conosco estamos juntos nessa caminhada que é da igreja e juntos somos mais quanto mais a gente se unir de fato melhor cuidaremos dos nossos tempos eu quero agradecer mais uma vez pelo espaço por podermos estar dividindo isso trocando informações trocando experiências é sempre muito importante para o nosso crescimento na fé um obrigado e um grande abraço para todos vocês aí legal Tobias coloca rapidinho ali o link do teu site no bate-papo as pessoas trabalham na parte de arquitetura tem vários projetos inclusive eu vi que tem clientes seus aqui viu paróquia Maria Mãe da Igreja de Curitiba que inclusive foi cliente da Dôminos também há muitos anos atrás nasce o segundo dízimo eu estive nessa paróquia porque quando o projeto ainda estava sendo desenvolvido olha só já está pronta essa igreja eu nem sei já está pronta já está pronta arquitetura.arq.br arquitetura.arq.br legal pronto é isso aí gente qualquer coisa a gente está à disposição link da próxima palestra mais uma vez colocando ali no chat para aqueles que vão ser os guerreiros até o final tá bom e é isso abraço até daqui a pouco vocês vão ter que me aturar um abraço viu tchau tchau obrigado